Amém, queridos glórias de Jesus! Olha só, eu quero fazer leitura da palavra de Deus, juntamente com você, essa palavra linda, que liberta, que salva, que transforma, que restaura, essa palavra que vem ao encontro do meu e do teu coração pra operar maravilhas, é, essa palavra que vai, aí ó, no mais profundo da tua alma, em nome de Jesus, aquieta o teu coração, porque você vai ver libertação acontecendo diante dos teus olhos, o que parecia impossível vai se realizar, se concretizar e se tornar uma verdade na tua vida, recebe essa palavra, olha o que diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 26, Atos 16, 26, assim diz a palavra de Deus, veio pra ouvir a voz do Senhor, veio pra receber de Deus, Então já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor, olha só o que diz a palavra de Deus E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas todas as prisões de todos Eu quero que você entenda que a palavra de Deus está nos falando a respeito do dia em que a porta fechou, que as cadeias se trancaram, do dia, queridos, em que o inimigo pensou que estava na frente da situação, que estava no controle Tem hora que a gente, tem hora que a gente está dentro dessa situação, né? O inimigo vem, fecha a porta, cria cadeia, traz situações onde nós pensamos que nós vamos morrer aprisionados, não é? Nós vamos morrer nessa situação de opressão, mas a Bíblia vai dizer que as portas se fecharam, a cadeia se trancou, e sabe quem estava lá dentro? Paulo e Silas, exemplo de verdadeiros adoradores, papai está dizendo pra você, ei, o inimigo tem sim tentado, fechar portas, levantar cadeias e prisões aí dentro da tua casa, mas aí dentro da tua casa, dentro do teu lar, tem um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora E em nome do Senhor Jesus, nenhuma cadeia vai ficar de pé, nenhuma prisão vai se manter de pé, nenhuma corrente vai ficar de pé, em nome de Jesus Te prepara, tu vai ver cadeia quebrando, tu vai ver corrente quebrando, você vai ver cadeado quebrando, papai está dizendo pra você, você vai contemplar Isso daí que o inferno trouxe pra dentro da tua casa, pra vida dos teus, pra tua parentela, pra vida da tua família, isso daí que você viu te cercando A ponto de você imaginar que o que é teu vai ficar oprimido pelo diabo, papai está dizendo, vai cair por terra Toda opressão vai cair por terra, declara aí, declara aí, a opressão já caiu por terra A opressão já caiu por terra, tem uma pessoa que está aqui ouvindo a palavra de Deus, que olha aqui, Satanás tentou colocar uma prisão na tua vida Chamada medo Tem medo de sair de casa, tem medo de coisas novas, tem medo de projetar, tem medo de novos relacionamentos, tem medo de novidades, tem medo de tudo Tem medo, é, só falta ter medo de respirar, papai está falando pra você, Satanás está tentando trazer uma prisão chamada medo Mas papai está quebrando essa prisão aí hoje, todo medo está sendo quebrado, todo medo de raiz maligna, todo medo diabólico Medo que te paralisa, medo que te prende, que te oprime, que te aprisiona, medo que te impede de viver o novo Medo que te impede de ir além, papai está quebrando medo, tem alguém que está aí do outro lado que estava com excesso de medo no coração Você estava com excesso de medo na tua vida, havia medo na tua alma, medo sobre você e Deus está dizendo pra você Eu estou quebrando todo medo, recebe, é pra você, declara, é pra mim essa palavra, Senhor É pra mim essa palavra, Jesus, Deus está dizendo pra você, o medo não vai te aprisionar É, tem gente que tem tanto medo, mas tanto medo, olha aqui, que você quase entra em pânico É, tem gente que entra em desespero, tem gente que sente até dificuldade de respirar, pra você ter ideia Você sente sintomas físicos de um medo que é espiritual na tua vida Que é uma prisão que o inferno está trazendo sobre você Medo do amanhã, medo do que acontecerá, medo do que pode dar errado Medo daquilo que você pode fracassar, o papai está dizendo pra você Ei, são prisões que o inferno está tentando levantar na tua história Porque ele sabe que você vai além Por que essas prisões se levantaram na vida de Paulo e Silas? Porque eles estavam a serviço do Senhor fazendo uma grande obra, quer dizer E o inferno queria parar eles O inferno quer te parar com esse medo O inferno quer te parar com esta situação O inferno quer te paralisar, mas Deus está dizendo que hoje ele está quebrando prisões Ele está rompendo cadeias, ele está fazendo ir por terra Ferramentas do inferno que, olha aqui, que te neutralizavam Tem gente que não conseguia fazer nada Tem pessoas que estão aqui que estão lembrando De situações onde você tinha tudo planejado pra ir, pra fazer E de repente veio o medo e você parou E você desmarcou, cancelou Deixou pra outro dia Por causa do medo Mas Deus está dizendo pra você nunca mais Na Blasorene canta Olha aqui, você vai ficar aprisionado por causa do medo É, te prepara Vai ter gente olhando pra você e se surpreendendo Que você vai começar a voar mais longe Você vai começar a ir mais longe Você vai começar a dar passos mais largos Porque Satanás não vai te aprisionar A escravizar no medo Não, te prepara pra romper este medo aí Em nome de Jesus Declara nos comentários Eu vou romper Eu vou romper Eu vou romper Paulo e Silas romperam Romperam em adoração, queridos Enquanto eles adoravam Oravam ao Senhor Deus enviou um terremoto naquele lugar E foi cadeias abertas Prisões abertas Cadeados abertos Olha aqui, correntes quebradas Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus sobre você Você vai romper enquanto você adora Enquanto você está aqui diante dessa mensagem Enquanto você ora Em nome do Senhor você vai romper Você vai romper pra glória de Deus Te prepara Nenhuma cadeia vai suportar Sabe por quê? Porque a tua adoração está atraindo um grande agir de Deus A Bíblia vai dizer que entrou um terremoto naquele lugar E abriu todas as cadeias, todas as portas Olha aqui E houve liberdade naquele ambiente Em nome de Jesus vai ter liberdade na tua vida Pra projetar, pra viver, pra amar, pra ser feliz Vai ter liberdade na tua vida pra conquistar Pra lutar, pra vencer Vai ter liberdade Todo medo está caindo por terra Toda prisão está sendo quebrada Começa a adorar A orar Começa a entrar na presença de Deus Olha aqui Com verdade Assim como Paulo e Silas fizeram E te prepara que você não vai ficar aí não Você vai voar muito mais longe Se você crer, toma posse e recebe Confirma aí nos comentários com o teu amém